Fala galera, beleza? Tá aí o Ninho, hoje levei ele aqui ao lado de casa na RB RBK anota esse contato aí se estiver precisando fazer revisão em carro indicação aí tem um tempinho que eu tô fazendo serviço com ele, hoje eu mandei lá fazer a troca de óleo esse vídeo aqui é até pra me facilitar aí a questão do registro do carro, pra deixar registro de óleo tudo certinho aí coloquei aqui pra 10 mil a troca de óleo, mas eu costumo trocar antes normalmente esse carro ele tá consumindo um pouquinho de óleo aí, até a troca de óleo essa última substituição de óleo troca de óleo que eu fiz anterior eu coloquei um litro completei um litro aí pra completar pra segurar até agora, né? foi feito aí o serviço que foi realizado ele tava com uma vibração meio esquisita quando saiu de primeira e segunda ele dava uma vibraçãozinha meio estranha um barulhinho foi identificado que é esse coxinha inferior aí foi substituído 89 reais o filtro de óleo 28 o óleo é o 1540 a selenia 42 e a mão de obra aí 60 reais tá aí foi feito o serviço ainda dividi em duas vezes quem precisar aí de indicação RBK eles ainda colocaram um cheirinho na hora que eu entrei no carro o cheirinho deles é top demais demais muito bom valeu aí Ricardo pela atenção como sempre me resolvendo aí os problemas aí do carro com com a maior brevidade possível os caras são top demais beleza? valeu aí galera se gostou aí da indicação em Itaguatinga Norte valeu até mais Tchau